Som na casa, o som da gente, o som na rua, o som do ambiente Quando seu monstro é bem criado, dentro da imaginação Vem numa sombra e te pega, sabe assustar de montão Quando seu monstro é bem criado, dentro da imaginação Vem numa sombra e te pega, sabe assustar de montão Subi montanhas, não sei, chegar ao céu, não sei Voar bem alto, como gaibota de papel